O que é a vida? A vida é uma oportunidade que a gente ganhou de conviver com as outras pessoas e de talvez ser feliz. E vai depender um pouco de sorte e uma grande parte de você mesmo fazer com que isso aconteça. Mas... E ela acaba, né? Então... Mas antes dela acabar, o que é a vida? Eu não sei, Itás. Eu me sinto confortável em não saber.